E sejam bem-vindas a mais um provador aqui no canal Oi gente, tudo bem com vocês? Bom, hoje o provador vai ser um pouco diferente, vai ser temático Como assim, Camila? Ao invés de eu ver as novidades e pegar looks aleatórios, né? O que vai continuar também, se acalmem Mas hoje eu vou gravar um provador, vou em busca de peças essenciais, peças básicas Que são as primeiras que você deveria investir aí pro seu guarda-roupa Então, tomara que eu tenha sorte e consiga trazer várias dicas de peças essenciais e básicas pra vocês E aí primeiro, qual é a primeira dica, gente? Ir nas cores neutras, né? Porque as cores neutras, elas vão combinar com mais peças Então, pegando várias aqui E aí peças únicas, claro que vai depender muito do seu estilo também Eu tô olhando pra câmera errada aqui Vai depender muito do seu estilo também, mas já tô encontrando várias Acho que vai ficar legal Fiz uma seleção de peças aqui, gente Peças básicas e essenciais Pra você, né? Que tá meio perdida E até pra você fazer essa análise no seu guarda-roupa Pra ver se realmente você tem essas peças No decorrer do vídeo, vocês vão entender o que eu tô querendo dizer E pra isso, além das peças essenciais Eu trouxe três calçados diferentes pra ir combinando com elas Que no meu guarda-roupa também são essenciais Mas lembrando que é legal também você respeitar o seu estilo, tá? Esse é o meu estilo, mas você pode trocar perfeitamente a cor, a modelagem De acordo com o que você se sente bem usando, combinado? Então, gente, no meu guarda-roupa o que é essencial? Tem um tênis branco Eu gosto muito de tênis branco pra usar tanto com a fiataria colorida Ou com outras roupas mesmo, até com essa que eu tô Trouxe um salto neutro, de cor neutra também E a cor vai depender muito do seu guarda-roupa Então, por exemplo, se você tem roupas mais escuras Seria legal um preto No meu eu gosto de roupas mais claras Eu tenho esse bege aqui E uma rasteira E você vai falar Ai, Camila, mais dourado é essencial E se eu te falar que no meu guarda-roupa é Por quê? Porque eu uso muito como se fosse uma cor neutra mesmo Tá? E vocês vão ver que nos looks vai funcionar super bem Então agora, bora pro primeiro Então, o primeiro look Eu peguei um jeans básico Eu peguei no número 44, gente Porque no 42 ele ficou um pouquinho apertadinho Então não ia dar pra mostrar pra passar pra vocês Que eu quero passar Esse modelo de calça jeans É um modelo reto Que eu acho que é bem democrático, né? E se encaixa em diversas ocasiões também E tipos de corpos, tá? Ele é um pouco cropped E aí peguei uma blusa mais arrumada Ao invés de eu colocar a calça jeans com a camiseta de algodão Eu acabei escolhendo uma blusa mais arrumada Essa daqui é em crepe E eu achei ela bem bonita Gente, eu peguei na G Acho que poderia até ser a M Que aqui eu acho que ficou um pouquinho grande Mas olha só que elegante E já fica o look E aí eu coloquei um salto, tá vendo? E esse salto combinou super bem É um look básico? Sim, é um look básico Só com peças essenciais E o que eu quero dizer com essenciais É que se eu levar essa blusa aqui Ela vai combinar Vocês vão ver aí, né? Até nesse provador Que ela vai combinar com todas as outras partes de baixo E esse jeans aqui Ele vai combinar com todas as partes de cima Que eu escolhi, tá bom? Eu vim até, gente, com uma bolsa Que é a minha bolsa de dia a dia Que também é de cor neutra E olha como que ela se encaixa Que o teste vai ser se vai combinar com a bolsa Se combinar com a bolsa Passou no teste, tá? É básico e essencial Essa é a minha bolsa básica E eu compraria tudo nesse look, gente Porque eu amei E com certeza usaria muitas peças Agora, se vocês prestarem atenção Nós enviaremos Ao invés do jeans Eu coloquei uma calça de alfaiataria Uma calça com tecido mais arrumado Mais encorpado Que é o crepe E na parte de cima Coloquei uma peça mais casual Que é uma camiseta branca Camiseta branca no meu armário Assim, ela combina com muitas coisas Por isso que eu sempre indico pra vocês Mas, ah, Camila Eu não gosto de usar camiseta branca Beleza? Pega aquela blusa um pouco mais arrumada Só que com cor neutra também, entendeu? Essa camiseta aqui Eu peguei, inclusive, a GG Pra ela ficar um pouco mais casual Sabe? Um pouco mais moderna Inclusive, eu tô até pensando em levar ela Que eu achei ela bem coringa Coloquei com o mesmo sapato, ó De antes Tá vendo como combina? E vamos ver se vai passar no teste Da bolsa que combina com tudo Tá vendo? A bolsa também combina com ela, gente Tô te falando Você precisa se ligar nisso Na hora de fazer suas compras E na hora de analisar o seu guarda-roupa Que vai te ajudar demais Agora mais duas peças essenciais De novo, voltei com jeans Da parte de baixo Pra mostrar pra vocês Que dá pra usar o shortinho jeans Mesmo em looks mais arrumados O que eu sempre indico Pra você investir em um jeans Que ele não tenha, gente Muito rasgo Que ele não tenha Uma lavagem muito manchada Sabe? Que ele seja assim, ó Um jeans, um azul médio Nem muito claro Nem muito escuro Sem muita lavagem, né? Porque daí ele vai Além de ficar mais elegante Ele também vai combinar Com mais coisas E mais ocasiões Entendeu? E aí na parte de cima Eu peguei essa camisa Em tricoline Que foi a única camisa branca Que eu achei Mas pra simbolizar A camisa branca Como ela tem esse botão diferenciado Eu acabei fechando ela Até em cima Que eu acho que dá um ar Mais arrumado também E ela tem essa manga bufante Vai depender muito Do seu estilo Eu queria pegar Uma camisa branca Mais reta Entendeu? Sem manga bufante E tal Mais alongada Porém Eu não encontrei Aqui na loja Então eu peguei essa daqui Que eu achei ela Muito bonita também Inclusive olha aqui, ó Olha que botões lindos No dourado E aí pra combinar Eu coloquei o mesmo Que eu achei que era o que mais Se encaixava Poderia ser a rasteira dourada também Só que eu acho que Como a camisa é muito arrumadona Combinou melhor o salto E bora ver a bolsa Tá vendo, gente? Você já tem Vai pensando aí no seu guarda-roupa Ou você já tem um sapato Uma bolsa Que combina com a maioria Dos seus looks Pensando também nos looks aí Já de primavera a verão Peguei um look mais fresquinho Então esse short Gente, se eu não me engano Ele é em linho Olha que lindo que ele é E apesar dele ser Esse tom de azul Né? Que é um azul Gente, eu não sei Que azul que é esse Mas é um azul muito bonito Aqui na câmera Tá parecendo que ele é um pouco Mais escuro do que ele realmente é Mas é um short Que ele não é tão curto Ele tem esse modelo Também alfaiataria Então deixa ele um pouco Mais elegante E pra combinar Essa blusa aqui é super básica Inclusive ficou muito famosa, né? Como, se eu não me engano São as arrumadinhas Da Rita Saraiva Todo mundo já conhece Pelas arrumadinhas dela e tal Embora eu já tinha essa blusa Antes dela começar a usar E tudo mais E já usava muito E concordo muito com ela Realmente essa blusa aqui É muito coringa E não é em algodão, né? Então deixa também O look mais arrumado E mais elegante E eu combinei com a rasteira Né? A rasteira que eu falei pra vocês Que no meu guarda-roupa É super essencial Porque tá vendo que ela Mesmo sendo dourada Ela não chama tanto a atenção Ela ainda continua Nessa proposta De look básico Né? De look essencial Vamos colocar a bolsa aqui Gente, tô falando Entendeu? Vendo? Combinou com a rasteira dourada Também Outra peça bem coringa Essencial de ter no guarda-roupa São peças únicas Então macacão Vestido Macaquinho E aí depende muito Do seu estilo Eu achei esse macacão aqui Com decote quadrado E ele tem A gente já falou, né? No vídeo de tendências Sobre isso Sobre esses recortes Nas peças Tem uns que eu gosto Esse daqui É um recorte muito grande Pra mim Então eu me sinto incomodada Porque eu acabo Marcando a minha gordurinha Aqui, entendeu? Mas só pra mostrar pra vocês Essa parte aqui Eu achei que vestiu super bem Eu peguei o número 42 E coloquei com a rasteira dourada também Eu acho que o modelo dele é mais cropped assim mesmo Porque ficou muito curto, né? Não é uma coisa que Pra mulheres altas ficou curta Eu acho que o modelo dele é esse mesmo E aí, gente Como, por exemplo, né? Aqui tá me incomodando um pouquinho Eu vou colocar uma terceira peça por cima Eu sempre falo terceira peça Mas está errado Porque é primeira E é segunda Não é a terceira Mas coloquei um blazer Pra vocês verem como que fica legal também Esse blazer é um verde Mas é um verde bem Não é nada vibrante Não é neon Então é um verde bem fácil de usar E combinar também Com todos os outros looks Que eu já provei com vocês Então com a calça jeans ia dar certo Com o short jeans ia dar certo Até fazer o mix, né? Daquele azul com esse verde O azul do short do anterior Ia dar certo também, tá? E aí, com o blazer Eu acho que eu trocaria a rasteira E colocaria um salto E de novo Quando passa nesse teste Eu sei que realmente É essencial E vai ser coringa Como é que ele não vestiu muito bem Peguei outra peça única Pra exemplificar pra vocês Dessa vez Esse macacão branco Ele vai ser muito coringa Se você gostar de usar Looks claros E por que que ele vai ser coringa Já que ele é uma peça só, né? Não desmembra Não dá pra combinar Com outras peças Porque existem dias Que você não tá muito afim De se arrumar Então você escolhe Pega uma peça única Do seu guarda-roupa Porque você não precisa Pensar muito no look Ele parece ser em crepe E olha só como que é O decote dele Ele também tem esse recorte Do mesmo jeito do outro Na verdade não é do mesmo jeito Porque esse aqui é bem mais discreto Então esse aqui Eu gostei bem mais do meu corpo Do que o preto E eu combinei também Com a rasteirinha dourada, né? Pra ficar Príncipe no dia a dia Mas esse macacão Ele tem um shape bem arrumado Daria pra colocar um salto Até um salto colorido Depende aí do seu estilo Pra você sair Às vezes até Uma ocasião especial, gente Mas dá pra trazer pro dia a dia Também Ó, combina com o blazer Deixei até aqui do lado Também E com a bolsinha Agora duas peças Duas cores neutras Que também, gente Se você for parar Pra pensar e desmembrar Essa blusa combina Com todas as partes de baixo Que eu mostrei pra vocês E a calça também Com todas as partes de cima Pra usar o tênis branco Colocar mais pro dia a dia Né, gente Olha como que fica Uma coisa assim Casual Por conta do tênis branco Mas ao mesmo tempo Fica mais arrumado Por quê? Porque a calça Ela é de uma modelagem Mais arrumada, né? Uma modelagem alfaiataria A blusa Ela tem uns detalhes também Então ela é neutra Mas ao mesmo tempo Ela não é tão básica assim Ela não é sem graça, né? E aí Pro dia a dia Eu uso essa bolsa No meu dia a dia mesmo, tá, gente? Olha só como Tudo conversa É assim que o seu guarda-roupa Deveria ser A blusa que fica boa Pra mim é a G E a calça Eu peguei no 42 A única calça que Ai, mas eu falei pra vocês, né? Foi no 44 Foi a calça jeans E o short jeans também Foi no 44 No resto foi tudo 42 E a parte de cima G E vamos falar de conjuntos também, gente Esse aqui tá muito amassado Mas essas roupas assim Com tecido fino Elas estão muito amassadas Nas araras Não tem o que fazer Mas eu queria trazer Um conjunto pra vocês Também de cor neutra Eu peguei o branco Mas pode ser, gente Qual que é a cor? Vocês viram que eu mostrei também O verdinho O azul Né? Com os mais sóbrios Assim Que facilitam as combinações Mas o conjunto é legal Por quê? Primeiro look pronto Não tem que pensar muito Só vestir isso aí Segundo Porque tem como você desmembrar E combinar com outras peças Pra poder formar novos looks Aí que é a sacada De ser peças essenciais Todas elas combinarem entre si E eu peguei esse conjunto aqui, ó Com essa calça pantalona Eu peguei no 42 Que deu certo Tá? Ela é um pouquinho curta Pra mim hoje em dia Ao invés de ficar encanada Porque ficou curta Por conta da minha altura E tudo mais Eu prefiro encarar Que ela é crópede Entendeu? É o meu novo lema A calça ficou crópede E aí o crópede também É do mesmo tecido Eles estavam até juntos Na arara Realmente é um conjunto, tá? E aí, gente Eu tô com aquele shortinho De lingerie Então com o shortinho Ela não fica transparente Aproveitar pra mostrar o crópede Atrás que ele tem elástico também, né? Tem um lastex Mas, por exemplo A minha mãe tá aqui do lado E foi provar E ela não tá com o shortinho E aí ficou transparente Então roupa branca, gente No geral Até sem ser branca Quando eu alfaiataria Assim, eu gosto muito de usar Ó, meu shortinho Vem até aqui, ó Gosto muito de usar o meu Esse short de lingerie Né? Que ajuda bastante Eu gostei bastante desse look também Ah, não esqueci de mostrar, né? Aí eu voltei pro salto Mas eu acho que com o tênis Só que não combinaria, né? Mas com a rasteira dourada Combinaria também Com a bolsa Combinaria também Então, assim, gente Hoje, o propósito desse vídeo Foi realmente cumprido E percebam também, gente Que eu vim com os meus acessórios essenciais Aqueles que eu coloco de olhos fechados Assim, que eu uso todos os dias Que é mix de argola Pulseira Anel E uma corrente E eu gosto de corrente mais grossa, assim E percebam também que ele combinou Todos os looks E eu vim com ele propositalmente Justamente pra demonstrar pra vocês Que isso vale pra tudo De peça essencial Pra acessório Pra sapato Pra bolsa E pras roupas também Inclusive, gente Eu tenho um clube, né? Não sei se você tá assistindo Se você é inscrito aqui no canal ou não Eu tenho um clube chamado Pílulas de Autoestima Eles está com as vagas fechadas Mas vai abrir em breve agora Em novembro e por lá Eu tenho umas duas Três Três encontros, assim Tipo, se fossem aulas, né? Gravadas Falando, passando uma lista mesmo De peças essenciais E aí eu pensei aqui pro canal Trazer na prática Pra mostrar pra vocês Eu vou até mandar esse vídeo Pras membras do clube também E se você tiver interesse em entrar Vou deixar aqui no box de informações O link da lista de espera Tá bom? Só pra avisar vocês Que vai abrir em breve E se você curtiu esse vídeo Me ajuda a alcançar mais mulheres Então deixa o seu like Se você me achou aqui no YouTube Não é inscrito no canal Clica no botão Você vai ser muito, muito, muito Bem-vinda por aqui Um grande beijo Até a próxima Tchau